Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Alex Lima, sou empreendedor solar, atuo no mercado de energia solar desde 2014 e aqui quero mostrar para vocês a previsão para os próximos 10 anos de mercado. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar, nós vamos ter um mercado de 10 anos no setor de energia solar. Bem, olha, aqui está o PDF com todo o infográfico da Associação Brasileira de Energia Solar. Essa instituição é ela que monitora o mercado, é ela que defende o nosso mercado e ela pegou todos os dados desde 2012 até hoje para a gente entender como foi o crescimento lá de 2012 até hoje e a previsão dos próximos 10 anos. Porque há uma previsão de 10 anos, todos os anos, o mercado dobrar o aumento de sistemas fotovoltaicos. Então nós temos aqui, olha, a evolução da fonte solar. Peguei essa parte aqui, acompanhe comigo no final aqui dessa apresentação. Eu vou disponibilizar esse PDF aí com essas informações para você poder baixar e entender também. Mas vamos lá, analisando aí esse gráfico, tá? Em 2012, acompanhe o mouse aqui comigo, olha, 2012, o que aconteceu? Foi o marco inicial, a norma 482, onde a gente passou, então, poder produzir a nossa própria energia através das fontes renováveis, através da energia solar fotovoltaica. Então, aqui nós temos um gráfico, olha, onde nós temos o potencial energético aqui em kilowatts. Então, em 2012, quando iniciou, foram 7 kilowatts de potência instalada. Em 2013, aqui, olha, dobrou, olha, de 7 foi para 13 kilowatts de potência instalada. Em 2014, dobrou, foi para 21 kilowatts de potência instalada. Em 2015, eu já estava no mercado, eu comecei em 2014. Em 2015, olha, de 21 pulou para 42. Praticamente dobrou a quantidade de sistema instalado, foi para 42 kilowatts. Em 2016, dobrou de novo, foi para 93. E aqui, olha, em 2017, eu já estava nesse mercado aí, fazendo muitas instalações. Nós tivemos o primeiro boom da energia solar, 2017, de 93 kilowatts, foi para 1.159 kilowatts de potência instalada. Cresceu, não foi o dobro, foi 11 vezes mais. Então, aqui, muitas empresas no mercado, faltou profissional, faltou empresa qualificada. E assim foi uma grande correria, muita gente vindo trabalhar no mercado. Em 2018, tivemos de novo o dobro, cresceu o dobro. Então, foi para 2.413 kilowatts. Em 2019, aí nós tivemos um salto de 4, dobrou de novo. De 2.400 foi para 4.550. Em 2020, nós tivemos a pandemia, e aí não dobrou. Mas olha que de 4.350 foi para 6.436, aumentou 70%. Quase dobrou. Muitos setores aqui, olha, em 2020, por causa da pandemia, quebrou. Muitos setores faliu, mas o de energia solar quase dobrou, continuou normal. Em 2021, nós tivemos, então, o dobro de 6.409 para 12.100. Então, em 2021, nós tivemos um crescimento exponencial de dobrar todos os anos. E a previsão é que nos próximos 10 anos, esse crescimento continue dobrando. Olha, a previsão para o final do ano agora é de 12.100. Em dezembro, agora, de 2022, 23.100 também. Então, a previsão é que agora esse ano dobre o que foi ano passado. Então, e no próximo ano, 2023, também dobre, 2024. Então, cada ano, o mercado vai precisar de ter o dobro de empresas, o dobro de profissionais. Isso vai acontecer nos próximos 10 anos, tá bom, gente? Bom, e vamos agora ver uma reportagem onde um jovem, né, ele montou uma empresa e teve um faturamento anual de 300 mil reais. A previsão do Banco Central é que a energia elétrica suba a mais de 40% neste ano, em média, em todo o país. É demais, né? E já tem muita gente, por isso mesmo, tentando gastar menos. Mas tem também quem busque alternativas. Foi exatamente nisso que o empresário do interior de São Paulo pensou. Ele vende e instala placas de energia solar. O empresário Marcelo Moraes enviou um e-mail para nós e contou como criou um negócio lucrativo. Ele tem uma empresa que instala placas solares. Ano passado faturou 300 mil reais e espera dobrar o valor este ano. Além de ser uma fonte inesgotável, é gratuita, né? Não temos que pagar pela luz solar. Então, essa foi uma matéria apresentada pelo programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios e a realidade desse rapaz aí, o Marcelo Moraes, é a minha realidade hoje. Porque eu também, em 2014, comecei instalando na minha casa, apresentei para os vizinhos, fui mostrando para a comunidade, as pessoas foram me contratando e hoje eu tenho um negócio escalável que cresce todos os anos. Todos os anos a gente aumenta a quantidade de sistema instalado porque todos os anos o mercado dobra a quantidade de gente interessada. E quanto mais caro for ficando a energia, mais as pessoas vão procurar empresas para instalar. Essa realidade também é a realidade de milhares de alunos do nosso curso. Nós temos um curso, o curso Empreendedor Solar, que tem capacitado milhares de pessoas. Olá, professor Alex. Aqui estou eu, graças a Deus, e mais um serviço concluído aqui, onde eu fiz o curso no Elétrica e Cia com o senhor professor Alex, no mês de abril do ano 2020. Então, já tem aí mais ou menos oito meses que eu já estou na área. Nós somos sócios, agora proprietários da Excelência Energia. E esse é o nosso sistema que está instalado, vocês estão vendo. 11 placas de 450, um inversor de 6K. E aqui deixando o nosso agradecimento ao professor Alex Lima, que foi quem nos deu conhecimento para que nós pudéssemos agora estar instalando o nosso sistema. Ô, meu querido professor Alex Lima. Olá, professor. Graças ao curso que o senhor deu para nós aí, ó. Meu primeiro projetinho feito lá embaixo, ó. Cliente satisfeito. Acabaram de trocar o relógio. Concessionário acabou de trocar o relógio, ó. Graças a Deus, o primeiro de muitos. Já são mais de 30 mil alunos que estão aí hoje, muitos, milhares deles, hoje estão no mercado com grandes empresas, tá? Eu me orgulho de falar que eu tenho alunos aí que têm empresas maiores do que a minha, que estão com filiais espalhados no Brasil graças ao nosso treinamento. Mas quero dizer para você que eu levei quatro anos, quatro anos errando, errando, tendo prejuízo, para poder depois eu fazer ali todo um plano de negócio e entender como que o mercado de energia solar funciona, como que a gente tem bons preços, como que a gente consegue material mais barato, como que a gente consegue fazer um bom orçamento, como é que a gente consegue conquistar o cliente. Olha, essa foto aí é lá em 2014, uma das minhas primeiras instalações. Eu estava lá em Niterói aí, num cliente, um dos primeiros clientes, e eu errava muito, eu não sabia, não existia ninguém aí no mercado para ensinar. A gente tinha que aprender aí no peito mesmo e errei muito. Tive muito prejuízo em muitas instalações. Eu não tive lucro porque eu estava aprendendo, tá? Depois, isso aí, olha, é uma das obras recentes, fizemos uma instalação na prefeitura, no hospital, aqui no município, e aí nós pegamos a expertise. E aí sim começamos a entender como funciona o mercado. Então, os nossos alunos, hoje, eles têm toda uma metodologia de como que o mercado funciona, e eu ensino, tá? Todo o passo a passo do que você deve fazer certo, o que você deve evitar, como que você faz uma boa proposta para você ganhar o cliente, como que você chega até o cliente, como é que você abre a sua empresa sem fazer muitos investimentos, como microempreendedor individual. E o principal, como é que você monta, como é que você consegue montar todo o passo a passo da parte técnica de montagem. Nós ensinamos os alunos alguns pulos do gato que só na prática, que você iria levar 4 anos para você começar a ganhar dinheiro. Em poucos meses, você faz o curso com a gente, você já está aí apto a entrar para esse mercado e começar a ganhar dinheiro de maneira bem rápido. Uma orientação que você não vai achar aí tentando sozinho, tá? Você precisa de ter uma orientação, que é no meu caso, eu e minha equipe vamos te orientar em tudo, com cada detalhe, como que a gente homologa, como é que a gente faz projeto, como é que a gente dá entrada na companhia elétrica, todo suporte, todo material de suporte, enfim, você vai ter acesso a um grupo de profissionais onde você vai poder tirar dúvida, você vai ter uma lista de fornecedores para você comprar material no preço de revenda e até mesmo ganhar dinheiro revendendo material. Vai aprender todo o caminho, todo o trâmite que a gente levou 4 anos, você consegue, após o curso, iniciar no mercado e já iniciar tendo lucro nos primeiros meses. Se você conhece aí na sua região pessoas que estão querendo instalar energia solar, você está perdendo a oportunidade de oferecer a instalação e ganhar esse dinheiro aí. Donos de comércio, donos de empresa, aí vizinhos, a sua região tem pessoas interessadas? Já tem gente colocando painel solar no telhado? Poderia ser você a empresa, o instalador aí dessa região. Então, olha, aqui embaixo do vídeo já vai estar aparecendo um botão e nesse botão você consegue se matricular e vir fazer o nosso curso completo, uma formação completa da área técnica de instalação dos painéis de pequena e grande potência, a parte de homologação burocrática, de fazer projetos e cálculos, como que você sabe quantos painéis precisa para poder cobrir o consumo do cliente, a gente ensina tudo isso. E a parte comercial, como é que eu coloco a empresa para funcionar, legalizada dentro da norma, como é que eu faço para conseguir os clientes, como é que eu faço a divulgação, como é que eu consigo os meus clientes. Então, é um curso que abrange todas as áreas que vai te ensinar a montar, a conectar na rede e a fazer as vendas. Aí embaixo, gente, já apareceu um botão, uma oferta que é só agora, a oferta já vai estar terminando, são 70% de desconto, tá? O curso todinho, com todo esse conteúdo, ficaria R$2.234,00. E você consegue se matricular com 70% de desconto, você vai poder parcelar em 12 vezes de R$59,00, menos de R$2,00 por dia. Então, você que é eletricista, eletrotécnico, engenheiro, profissional da área da elétrica, você é profissional da área de construção civil, você tem um grande potencial, conhece muitos clientes, atendeu muitos clientes, você agora pode aumentar o seu leque de serviços com energia solar. Na área de membro, dá uma olhadinha aqui comigo, nós temos um módulo inteiro, se vocês olharem aqui, nós temos um módulo inteiro de microinversor. Acompanhe o mouse, aqui embaixo, sistema, módulo de microinversor. Aí tem essa aula aqui, olha, a aula onde eu estou explicando. Essa aula aí, eu ensino no campo lá de trabalho, toda a instalação, todo um passo a passo. É só você prestar atenção, que você vai aprender a fazer toda a instalação. Olha, é bem fácil de entender. É bem explicado. É um curso, gente, onde os alunos que fazem... Então, os alunos que fazem o nosso curso, gente, eles não se arrependem. Eu recebo aqui muito elogio, eu recebo aqui muito testemunho, os meus alunos mandam até presente para mim, porque a metodologia que eu uso para ensinar, ela é fantástica. Então, isso é o módulo de microinversor. Bem, é desse jeito aí, nós temos o módulo de sistemas de média e grande potência, com inversores potente. Olha só, dá uma olhadinha aí. Olha aí, nós mostramos aí. Estou acelerei o vídeo para não ficar tempo. Eu mostro os detalhes importantes para você não errar, na hora de você passar a fiação para o inversor. Ensino você todos os detalhes. Eu errei bastante. E passo o pulo do gato aí no nosso treinamento. É um treinamento em vídeo, gente, mas que se prestar atenção, se dedicar, você simplesmente vai aprender a fazer toda a instalação aí do sistema. Deixa eu tirar o áudio aqui. Olha, eu mostro a configuração do inversor, eu mostro como é que é feito, todos os detalhes aí para você pegar, tá? É bem interessante. Olha, tem aqui também, olha, para você fazer usinas, nós temos isso aqui, olha, como é que a gente faz aí para fazer a instalação no solo, tá? Com as estruturas, com os fabricantes, tá? Todos os detalhes aí, onde você compra o material, como é que é feita a instalação no solo, o que é que precisa, como é que a gente fixa, como é que é feito tudo isso, a gente passa cada detalhe aí do nosso treinamento aí para vocês. Então, para fazer usina, nosso curso é o único curso no Brasil online que ensina a fazer instalação de usinas de média e grande potência, tá? Nós temos alunos hoje aí que trabalham só com isso, só com sistemas aí em usinas de média e grande potência. Além disso, tem o módulo de projetista, para você aprender a fazer projeto de energia solar. Olha aí uma aula, eu ensinando a fazer o diagrama unifilar, tá? Aí eu fazendo o desenho, mostrando como é que é feito, dentro das normas da companhia elétrica, as exigências, de acordo com o modelo. Então, isso daí, é para você sair, depois do curso, depois de 40 dias, você se dedicando, você sair pronto, pronto mesmo para você atuar aí no mercado de energia solar, tá? Além disso, olha, tem a parte de empreendedorismo, como é que você faz um plano de negócio para você atuar no mercado, tudo que você precisa saber aí na parte comercial, como é que a sua empresa deve atuar, como é que você cadastra a tua empresa lá no CREA, para você não correr risco. Então, gente, é muito, muito, muito bem feito o projeto. Esse é um trabalho que está dando certo, já são mais de 15 mil alunos que já se formaram aqui na Elétrica ICIA, recebe o certificado, com o certificado, eles se cadastram, tem um módulo aqui, olha, que é o módulo integrador, cadê, cadê, cadê o módulo integrador? tem um módulo integrador, é muito módulo, tem um módulo de bombeamento de água, tá? Tá aqui, olha, o módulo de bombeamento de água, onde eu ensino você a configurar os drives solar, cadastro como integrador, esse módulo aqui, olha, cadastro na PHB, na minha casa solar, no portal solar, você se cadastra aí para você comprar preço de revenda, na Aldo, você vai ter aí o nosso certificado, você consegue se cadastrar aí como integrador perfeitamente, ensino você a conseguir, a fazer o cadastro para você oferecer, que é uma ferramenta e muito importante, que é o fator que define aí, é essa, é você ter financiamento para o seu cliente, como é que eu faço para ter financiamento? Como é que eu ofereço financiamento para o meu cliente? Tem um módulo aí para você aprender a oferecer isso, porque é isso que vai fazer você vender bastante, é esse módulo aqui, olha, de financiamento pelo Santander, pela BV Financeira, pelo Banco do Brasil, todos esses financeiros aí que dão uma vantagem aí para a energia solar, beleza? Quem não tem conhecimento de eletricidade básica, tem um módulo inteiro, tá? De eletricidade básica, tá? Para você entender circuito série, paralelo, resistência, unidade de medida, corrente elétrica, tudo isso. Olha, vai estar aí o botãozinho para você se matricular, para você vir fazer parte aí do nosso treinamento, tá bom, gente? Vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar muito, eu tenho certeza que você vai, assim como os demais, entrar em contato comigo, porque lá tem, aí dentro do curso, aqui na primeira aula, a aula de abertura, comece por aqui, olha, tem o meu zap pessoal para você ter suporte, eu dou suporte individual, eu não coloco o aluno no grupo, e fica aquele monte de gente lá no grupo, não, o aluno fala direto comigo, o suporte é pessoal, às vezes o aluno está em cima do telhado, e ele precisa de um suporte, eu fico ali disponível para ele, ele marca comigo, olha, domingo que vem, eu vou estar lá fazendo minha primeira instalação, e aí o aluno se sente, olha, eu tenho muitos alunos que fizeram curso em outro lugar, e aí voltaram a fazer curso aqui comigo, vieram fazer curso comigo, por causa do suporte, trouxe segurança, e o pessoal está aí no mercado, gente, vai lá, se matricula, e eu te aguardo lá na área de membro, hein?